E hoje nós vamos esclarecer uma dúvida enviada ao nosso Facebook. A pergunta é do Cleiton Silva. Ele quer saber se um porteiro que trabalha em uma empresa terceirizada pode apanhar o lixo e colocá-lo na rua para o caminhão levar. Ele pergunta, isso é obrigação do porteiro? Bom, vamos conferir a resposta na reportagem. Um colega que faltou ao serviço, um outro que saiu de férias ou ficou doente. Na rotina de trabalho, é comum ver empregados assumindo atividades diferentes daquela para a qual foi contratado. Tive que fazer a função de um servidor efetivo da casa que teve que entrar de férias no setor pessoal. E eu fiquei fazendo algumas atividades dele. Uma pessoa, pela irresponsabilidade da outra, acaba tendo que cumprir uma carga que não é dela. Quando falta alguma pessoa, você termina substituindo ela, fazendo o seu serviço da outra pessoa. Que isso acontece, a gente já sabe, mas é permitido? Por exemplo, um porteiro pode ter entre as suas responsabilidades a tarefa de colocar o lixo para fora do condomínio? Ou isso já seria considerado o acúmulo de função? O trabalhador tem obrigação, em razão do contrato de trabalho, de desempenhar todas as atividades que a gente possa considerar elas estejam dentro da sua condição pessoal. Então, se o trabalhador é porteiro e apenas leva o lixo para fora, essa é apenas uma atividade, que dentro do contexto da função de porteiro, com ela é compatível. A juiz explica que existe muita confusão entre acúmulo de função e acúmulo de tarefas, o que faz muitos empregados se sentirem lesados pelas empresas e recorrerem à justiça em busca de diferenças salariais. A quantidade de ações judiciais que nós temos hoje discutindo a tese do acúmulo de função mostra exatamente isso. Existe uma grande confusão entre o que é cargo, que na verdade é a nomenclatura da unidade funcional, daquilo que é função, que compreende um conjunto de tarefas compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, daquilo que é a unidadezinha menor, que é a tarefa. Acumular tarefas não é o mesmo que acumular função. A consolidação das leis do trabalho não obriga as empresas a estipularem em contrato cada uma das tarefas e atividades vinculadas à função do empregado. De acordo com o parágrafo único do artigo 456, não havendo prova ou cláusula expressa, entende-se que o empregado se obrigou a todo o serviço compatível com sua condição pessoal. Para algumas categorias, no entanto, as funções a serem desempenhadas em cada posto de trabalho são bem delimitadas, em normas específicas, havendo previsão, inclusive, de adicional por acúmulo de função. Em julho deste ano, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concedeu o adicional por acúmulo de função de 40% para cada função que um técnico de palco realizava dentro de uma mesma atividade. Neste caso, o profissional cumpria as funções de maquinista, eletricista, operador de luz e de técnico de som. Tudo isso em uma mesma empresa. Ao empregado, foi assegurado o adicional de 40% por função acumulada. Nesse caso, também foi levada em consideração a Lei 6.533, de 78, conhecida como a Lei dos Artistas, que prevê o adicional para cada função acumulada. A dica para o empregado que acredita estar com um acúmulo de função é conversar com o empregador e tentar esclarecer quais são suas obrigações no ambiente de trabalho. A primeira atitude é uma conversa sincera e transparente com o seu gestor, com o gerente, com o preposto, com o representante legal da empresa. Eu acho que o diálogo dentro do ambiente de trabalho faz diminuir bastante essas tensões e incompreensões entre empregado e empregador.